Música Fala galera, The Wolfman na área Tô trazendo aí Olha onde é que eu tô Gol Mood a noite galera Eu trouxe aí da outra vez O Xangai a noite Agora estou aqui em Gol Mood A noite Vendo aí como é que tá o mapa Conferindo aí como é que tá o mapa A iluminação e tudo aí Tá bem bonito o mapa Aí como é que tá o mapa A vilazinha toda iluminada A lua Iluminação da vila As árvores ali Bem bonita Os efeitos de iluminação Estão bem bacanas Um prédio com iluminação A lâmpada quebra Mandar mais um rolé Chegar mais ali na frente Pra ver Ah galera Como eu tô tendo Eu tô da hora Tô sendo desconectado Por causa do ping alto Tô gravando por partes Aqui agora Cheguei na bandeira Charlie Aqui Só pra mostrar como é que tá aqui O cara Mas esse mapa não tem muita coisa Que mostrar Porque ele tem pouco efeito de iluminação São poucos São mais as casas mesmo O efeito de iluminação Lá no No fundo do fogo No morro Na montanha Lá Isso ó Vai ser maneiro Quando liberarem né Pra galera jogar As palas traçantes Vão fazer um efeito Bem maneiro no mapa Vai ficar muito legal Mais isso Mostrar o mapa pra vocês Tá bonito Tá bonito Vamos dar mais uma olhada aqui Pegar aqui na bandeira S Vão ver como é que tá aqui dentro Aí Tudo bonito A lua bonita O mapa tá bem bonito A noite Tá bem bonito Ó o morro lá no fundo Pegando fogo É isso aí galera É isso aí É isso aí É o Eu vi a Golmood No CTE Mapa noturno Ficou bonito né Acho que em breve A gente vai ter Esses mapas noturnos Liberado pra gente jogar Vamos lá Vamos lá Dice Libera pra nós É um videozinho curto Só pra dar uma Uma visualada no mapa Vamos ver como é que ele ficou a noite E é isso aí Deixa seu like aí Compartilha Comenta Favorito Se não for inscrito aí no canal Se inscreve aí Valeu Falou galera Um abraço Até mais E fui Tchau